Atenção, é agora! Abril Extraordinário Veste Casa Preços lá no chão Toalhas de banho a partir de R$ 9,99 É isso mesmo que você ouviu A partir de R$ 9,99 cada Você não terá outra chance de garantir essa oferta Capete Soft Touch por apenas R$ 16,99 Vem pra loja conferir, só R$ 16,99 Cortina para janela micro percal apenas R$ 39,99 Só R$ 39,99 Abril Extraordinário Veste Casa Não fique de fora Não fique de fora